Boa noite a paz do senhor Jesus Cristo Sejam todos bem-vindos no canal da oração da fé com o missionário Robson Pires Seja bem-vindo você católico espírita e de todo credo religioso Seja bem-vindo você de São Paulo, do Brasil e do mundo Você que não é inscrito no canal, se gostar, aperte o sininho e se inscreva no canal Amém? Uma palavra para o nosso coração hoje Gênesis capítulo 6 A paz do senhor Ieda Reis, a paz do senhor Isete Reis A paz do senhor Eva Gomes, a paz do senhor Marina Leite A paz do senhor Valéria Gomes, Laísa Reis, a paz do senhor Lisângela Oliveira Analisa Medeiros, a paz aos irmãos, a paz áurea vitória Ó glória Então a palavra de Deus ao nosso coração Gênesis capítulo 6 Você que tem a bíblia aí ao teu lado Aleluia Vamos compartilhar a leitura do livro de Gênesis capítulo 6 Amém meus irmãos? Ó glória Vitor Mota, a paz do senhor meu irmão Compartilha essa live E deixa o seu like aí pra fortalecer Ô glória Tive agora há pouco no culto Acabei de chegar, por isso atrasou alguns minutos aí Atrasou 10 minutos a live Cheguei aqui já era 10 e 2 Amém? Até arrumar aqui os preparativos aqui Já chegamos aqui Aleluia para trazer uma palavra de Deus para o seu coração Gênesis capítulo 6 A paz do senhor Érica de Jesus Joarês Ao seu filho aí A paz do senhor A toda a sua família meu irmão Vamos ler a bíblia Gênesis 6 Versículo 1 em diante E aconteceu como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra Ele nasceram filhas Viram os filhos de Deus Que as filhas dos homens eram formosas E tomaram para si mulheres De todas as que escolheram Então disse o senhor Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem Porque ele também é carne Porém os seus dias serão como cento e vinte anos Havia naqueles dias gigantes na terra E também depois Quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens E delas geraram filhos Estes eram os valentes Que houve na antiguidade Os homens de fama E viu o senhor que a maldade do homem Se multiplicava Sobre a terra E que toda a imaginação Dos pensamentos do seu coração Era só má continuamente Então arrependeu-se O senhor de haver feito o homem sobre a terra E pesou-lhe em seu coração E disse o senhor Destruirei o homem que criei De sobre a face da terra Desde o homem até o animal Até o réptil Até as aves do céu Porque me arrependo De os haver feito Noé porém Achou graças aos olhos do senhor Estas são as gerações de Noé Noé era homem justo e perfeito Em suas gerações Noé andava com Deus E gerou Noé três filhos Sem cão e já fé A terra porém Estava corrompida Diante da face de Deus Encheu-se a terra de violência E viu Deus a terra E eis que estava corrompida Porque havia carne Porque toda a carne havia Corrompido o caminho sobre a terra Então disse Deus a Noé O fim de toda a carne é vindo Perante a minha face Porque a terra está cheia de violência E eis que eu os desfarei E eu os desfarei com a terra Faze para ti uma arca Da madeira de golfer Farás compartimentos na arca Betumarás por dentro e por fora Com Betu E desta maneira farás De trezentos côvodos O comprimento da arca E de cinquenta côvodos A sua largura E de trinta côvodos A sua altura Farás da arca uma janela E de um côvodo E acabarás em cima E a porta da arca Porás ao seu lado Falei andares baixo Segundo e terceiro Porém eis que eu trago Um dilúvio de água sobre a terra Para desfazer toda a carne Que há espírito de vida Debaixo dos céus Tudo que há na terra Expirará Mas contigo estabelecerei a minha aliança E entrará na arca Tu e teus filhos Tua mulher E as mulheres E teus filhos contigo E tudo que vive De toda a carne Dois de cada espécie Fará entrar na arca Para conservar vivos contigo Macho e fêmea Serão Das aves conforme a sua espécie Dos animais conforme a sua espécie De todo o réptil Da terra conforme a sua espécie Dois de cada espécie Virão a ti Para o conservar em vida Eleva contigo toda a comida Que há Que se come E a junta para ti Que será para mantimento A ti e a eles Assim fez Noé Conforme a tudo que Deus Mandou Assim o fez A paz do Senhor E os irmãos que acabaram de entrar Enquanto eu li a palavra Vamos aqui Ler de novo Gênesis capítulo 6 Versículo 4 Amém? Gênesis capítulo 6 Versículo 4 Nós lemos todo o capítulo Do Gênesis 6 Lemos todo o texto Então vamos repetir aqui Gênesis 6, 4 Havia naqueles dias gigantes Na terra Havia o que? Havia naqueles dias gigantes na terra E também depois Quando os filhos de Deus Encaro as filhas dos homens E delas geraram filhos Este era os valentes Que houve na antiguidade Os homens de fama Amém? Glória ao nome do Senhor Então aqui começa O Senhor nosso Deus Aleluia Descrevendo No capítulo 6 A origem do gigante Como surgiu os gigantes Ele vem dizendo aqui No versículo 4 Que havia naqueles dias Gigantes E até Depois do dilúvio Havia gigantes Também A Bíblia vai relatar aí Que os filhos de Deus Possuíram As mulheres da terra Mas se você for entrar aí Num estudo Numa teologia Aleluia Ninguém tem a certeza De quem eram realmente Esses filhos de Deus Alguns estudiosos Vão dizer Que eram os próprios demônios Os espíritos caídos Outros estudiosos Vão dizer Que eram os anjos Que veio A terra Para ensinar A maneira que os filhos De Adão E Eva Iriam ter que viver Aqui na terra Seria uma ajuda Dos anjos Aleluia Para o homem Mas ninguém tem certeza Porque a Bíblia Só relata Que os filhos de Deus Aleluia Possuíram as mulheres Aleluia E através Deles possuírem Essas mulheres Nasceram Os gigantes Aleluia E esses gigantes Eles eram homens valentes Homens violentos Homens Aleluia Que trouxeram sobre a terra A maldade Homens Que vieram sobre a terra Trazendo violência E a Bíblia diz Que Deus Olhou pra humanidade Na época de Noé Aleluia E levantou Noé Aleluia Para pregoar A sua palavra Para que todos Aqueles homens Viessem se arrepender E entrar na arca Mas o foco aqui Da mensagem Não é tanto O Noé Não é tanto Aleluia Os filhos de Noé O foco aqui É como surgiu Os gigantes Sendo que a Bíblia Vai dizer aí Que houve Aleluia Uma mutação genética Entre os filhos de Deus Que não se sabe Se eram os anjos Real Ou se eram os anjos Caídos Ninguém sabe Diz apenas Que eram os filhos de Deus Aleluia Mas Deus agora Quer exterminar Com todos os gigantes Da terra Porque a terra está Aleluia Em violência Então ele manda o dilúvio E o dilúvio Aleluia Vai vir sobre a terra E vai Aleluia Ser livre Da condenação Da destruição Da humanidade Somente Noé Sua esposa Seus filhos E cada casal De cada animal Segundo a sua espécie E agora Em Gênesis capítulo 14 Vai haver uma guerra Entre quatro reis E dez mil gigantes Gênesis capítulo 14 Depois você me dita Eu não vou pregar É só uma pincelada Gênesis capítulo 14 Vai dizer Que houve uma guerra Contra dez mil gigantes E a guerra E a guerra não foi fácil Durou muitos anos Pra vencer todos esses gigantes Debi a buquinerg Amanturik Minaya Aleluia Mas eles caíram Pela mão desses reis Lá na frente Você vai ver Moisés Vencendo Um gigante Cujo Os estudos Diz que aproximadamente Esse gigante Tinha mais de quatro metros De altura Era o rei Era o gigante Que reinava Mas o senhor usou Moisés Para abater também Esse gigante Ele caiu por terra Pela mão de Moisés Josué e Caleb Foram espiar A terra de Canaã Juntamente com mais dez espias Doze espias E eles voltaram Dizendo para Moisés Moisés A terra é boa A terra mana Leite e mel Nós trouxemos O fruto da terra Que era um cacho De uva Que tinha que Ser dois homens Para transportar Aquele cacho De uva Mas porém Moisés Há gigantes Na terra E nós não temos Como lutar Contra eles Porque nós somos Perante eles Como o gafanhoto Moisés Alabaquia Buquinária Josué Josué E Caleb Vão Perseverar E vai dizer Para Moisés Que pode Ter A geluia Gigante Na terra Mas eles vão Lutar Eles vão Encarna Guerra Vão Encarna Batalha Vão Encarna Peleja São Muitos Gigantes Aleluia A terra É boa Moisés Mano a leite e mel Olha aqui O fruto da terra Mas tem gigante E nós somos Pequeninos Perante eles Somos como Gafanhoto Então resumindo Houve os filhos de gigante No tempo De Noé E Deus mandou Dilúvio Para destruir Com os gigantes Moisés Mato gigante Alguns estudiosos Diz Que quem sabe Esse gigante Aleluia Conseguiu Sobreviver Sobre o dilúvio De alguma forma Quem sabe Ele subiu Nos altos Da montanha E de alguma forma Ele ficou vivo Mas Moisés Mata Esse gigante Agora Há outros gigantes Que talvez Se descenderem De alguns gigantes Que ficaram vivos Sobre o dilúvio Mas Josué E Caleb Vai lutar Contra esses gigantes Quem sabe Meu querido Minha querida Você entrou aqui Na live Aleluia Glória a Deus Para ouvir uma mensagem Uma palavra Que vai de encontro A tua alma Quem sabe Quem sabe Aleluia Deus tem feito Você andar Pelo deserto Para te colocar Na terra Na terra Da promessa Na terra prometida Como ele fez Com aquele povo O ano Com aquele povo Que peregrinou Quarenta anos Pelo deserto E agora Eles estão vendo A terra prometida Mas estão com medo De lutar Contra o gigante A terra é boa Mas tem gigante Quem sabe Você diz Aí Ah missionário São muitas lutas Na minha vida Deus tem feito A promessa Eu creio Que Deus Vai restaurar O meu casamento Vai libertar O meu filho Vai abrir a porta De emprego Vai entrar Na causa Da justiça Vai fazer Milagre Na minha vida Aleluia Deus tem Muitas promessas Mas são muito Gigante São muitos Levante Tem pessoas Que chegam A missionar Ah eu não aguento Tanta luta Por que? Porque está Olhando Para o gigante Está olhando Para o tamanho Da luta José e Caleb Eles vão lutar Contra o gigante Porque eles vão Tomar posse Da terra prometida Alabiabuki Nagasuri Kiminaya O gigante Se levanta Para impedir Você De receber A promessa O gigante Se levanta Para você Se intimidar Para você Se acovardar Para você Voltar Atrás Para o Egito Alabaquiabuki Nagasuri Kiminaya O gigante Se levanta E quem sabe Aleluia Aqueles espias Estão com medo Querendo agora Voltar para o Egito E Deus fala Então é assim Vocês todos Aí não vão entrar Na terra prometida Vocês só vão ver Mas Caleb Mas Caleb e Josué Neles há um espírito Diferente Eles vão entrar Na terra Da promessa Porque eles Perseverado Estão confiantes Estão Aleluia Querendo lutar Querendo lutar A batalha E eu serei Com eles Vencerei O gigante E eles vão Entrar Na terra Prometida Alabaquiabuki O gigante O gigante Vai cair Aleluia O gigante Hoje Nos dias Nos dias Atuais Representa Os demônios Representa Os espíritos Imundos Naquela época Eles estavam Em carne Carne e osso Matando Destruído A terra Se encheu De violência Por causa Dos gigantes Mas Deus Aniquilou Todos os gigantes E os últimos Gigantes Quem vai matar Davi Davi Vai matar Os últimos Gigantes E a Bíblia Vai dizer Que o gigante Se levanta Em meio Ao povo Dos filisteus Desafiando As companhias De Israel Desafiando O exército De Israel Dizendo Dá-me o homem Para lutar Comigo E agora O que acontece O exército De Israel Está todos Com medo Estão tremendo Estão olhando Para Golias Aleluia E estão voltando Para trás Davi Vai levar a comida Aos seus irmãos E quando ele Desce no vale Ele escuta A fronta Do gigante E ele diz Quem é Este circunciso Para desafiar O Deus Aleluia O Deus vivo De Calabi Eu lutarei Eu lutarei com ele Oh glória Debiabá E abu Debiabá E abu Deus vai levantar Você no teu ministério Meu irmão Meu irmão Como um verdadeiro Davi Na batalha Para vencer O gigante Para vencer As potestades Os principados E as hostes Espirituais Da maldade Porque mesmo Paulo disse Que a nossa luta Não é contra a carne Nem contra o sangue Aleluia Aleluia É mais sim É contra as potestades Os principados E as hostes Espirituais Da maldade E nós vencemos Como? Revestido De armadura Revestido Do poder De Deus Revestido Com autoridade Revestido Com a graça Cheio da fé E da coragem Davi Davi Então Se prontifica A lutar E Saul Vai olhar Agora E vai dizer Davi Tu quer lutar Mesmo Com esse gigante? E Davi Vai contar O testemunho Dizendo Para ele Olha Eu sou um Pastor de ovelha Mas Eu já venci Urso Eu já venci Leão E certamente Deus dará Golias Nas minhas mãos Ele está Cheio da fé E da convicção Porque ele Porque ele já tem O testemunho Do Deus Que ele serve Quantas vezes Meu querido Minha querida Você abre a tua boca Para testemunhar O milagre Que Deus fez O livramento Que Deus te deu A obra A obra que Deus Está fazendo A obra que Deus está fazendo A obra que Deus está fazendo Meu testemunho Aumenta a fé Que derruba gigante A labai A buquinária Você já venceu lutas Maiores do que essa luta Que você está passando Você já passou por coisas piores Do que você está passando E você venceu E você vai vencer Essa luta também A labia buquinária Monturiqui minária Então Saúl vai pegar A sua armadura de rei Uma armadura de guerra Uma armadura de combate E vai colocar sobre Davi Davi vai tentar colocar As armaduras de Saúl Mas ele está todo Embaraçado com a armadura Aleluia Ele não tem experiência Com aquele tipo de armadura Porque ele nunca lutou Carnalmente Aleluia No exército Ele nunca se alistou No exército Ele ainda é um jovem rapaz Adolescente Aleluia E a armadura não serve Em Davi Você precisa Não é das armas Do irmão A Do irmão B Do irmão C Deus tem armadura Para a tua vida Aleluia Mas é armadura Do espírito É armadura Celestial É o resvestimento Do Deus vivo Ele vai te revestir É com a armadura Celestial De Calabá E a Buquiná E a nessa noite Para você vencer A batalha Quem sabe Os homens Estão olhando Para Davi E dizendo Davi está maluco Ele vai lutar Com um gigante Sem espada Sem lança Sem escudo Sem armadura Ele está apenas Com um cajado Na mão E agora Davi Ele corre Vai até o Ribeiro E pega cinco pedras Vai pegar cinco pedrinhas Vai colocar Aleluia O alforje É quando ele atira Ele deveria ter Uma espécie de sacola A qual não lembro o nome Onde ele deposita As pedras E ele quando se depara Com um gigante Só Vamos parar aqui Por que Davi pegou cinco pedras Porque Ainda havia quatro gigantes Irmãos de Davi Ou irmãos de Golias E eles irão se levantar Contra Davi No futuro Mas Davi estava com tanta fé Que ele disse Se eu for Aleluia Lutar contra Golias Os irmãos deles Quiserem se revidar Contra mim Eu já estou preparado Tem pedra pra todos eles Aleluia A glória pra Jesus Aleluia E o gigante Olhando pra Davi Vai desprezar Davi Vai desprezar A aparência de Davi Vai olhar Aleluia Vai dizer Eu estou pedindo um homem Pra lutar comigo E me mandaram Um menino E aí ele olha pra Davi E diz Sou eu Algum cão Pra tu vir com esse pedaço De pau Davi Ele despreza Davi Ele despreza A aparência de Davi Ele despreza A ferramenta Aleluia Que está na mão de Davi Muitas vezes As armas Aleluia Do gigante É o desprezo Quantas pessoas Tem olhado pra você Minha irmã Meu irmão Olhado pelos olhos Da carne E tem te desprezado Mas não sabe Que aquele que anda contigo É o Deus vivo Ô glória É o Deus Que vence batalhas E que derruba gigante Alabiabu Que nergue Amanturik Minaya E o gigante Vai dizer Olha Tem mais uma coisa Hoje mesmo Eu cortarei a tua cabeça E darei as aves do céu Ele amaldiçoa Davi Muitas vezes O gigante Se levanta Tentando amaldiçoar Sua vida Sua família Seus negócios Seu ministério Aleluia Mas a maldição Vai cair por terra No nome de Jesus Davi vai olhar E vai dizer Ah gigante Você está se achando Né? Você vem aí Com essa espada Você vem aí Com a lança Você vem com escudo Mas eu vou a ti É no nome do Senhor Dos exércitos Todo Israel vai saber Que o Senhor guerreia Não é com a espada Nem com lança Porque do Senhor É a guerra Quem vai vencer a guerra Não sou eu Quem vai vencer a guerra É o meu Deus É o meu Deus É o meu Deus É meu Deus Eu vou a ti No nome do Senhor Dos exércitos Golijas Eu que vou cortar Tua cabeça E darei as aves Do céu Aleluia E ele agora É O alforje É onde ele guardou as pedras E a irmã colocou a funda A funda É o estilingue Que matou O gigante E ele então Lança Aquela pedra Na cabeça Do gigante O gigante Caiu por terra Davi corta A cabeça Do gigante E o povo De Israel Jubila Juntamente Com o exército O impossível Aconteceu O gigante Caiu Na mão Do mais pequenino Na mão Aleluia Daquele Que ninguém dava nada Alabiabuki Nagasuri Kiminaya Daquele que não tinha experiência Na batalha Daquele que não vivia Em meio ao exército Aleluia Fazendo os seus exercícios As suas manobras Aleluia Militares Davi não tinha experiência Nenhuma Militar Mas ele venceu O gigante Alabiabuki Nagasuri Tu pode ser novo Convertido Aí Mas se você estiver Com sinceridade Aleluia O Senhor O Senhor vai te usar Para derrubar gigante O Senhor vai te usar Para expulsar os demônios Ele vai te usar Para expulsar as enfermidades Ele vai te usar Com autoridade Com ousadia Aleluia 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 para ganhar Aleluia para ganhar as almas O nome do Senhor O gigante vai cair por terra agora Na tua vida Na tua vida Meu querido Minha querida O gigante Do impedimento Da barreira Da doença Da maldição Da miséria Da pombagira Do tranca-rua Do Zé Pilica Os demônios Vão ficar desesperados Porque aquele demônio Que estava Travando a batalha Para impedir A tua bênção Está caindo por terra Hoje aqui Pelo poder Da palavra Pelo poder Da oração Pelo poder Do jejum E é no nome De Jesus O demônio Está caindo Por terra aí Alabiabu Inagaia Biasá E o deramaná Eita Glória Deribu Inagaçu E o gigante Caiu Saúl vai perguntar De que família É esse moço E ninguém Sabe dizer Até que Alguém vai dizer Para Saúl Ele é filho De Jessé Seu nome É Davi E o nome De Davi Vai ser reconhecido Em todo Israel E eu quero Profetizar aqui Debaixo da autoridade Da palavra De Deus Que Deus vai fazer O seu nome Ser reconhecido Alabiabu Inagaia Biasá E o teu nome Vai ser vencedor Alabiabu Inagaia Biasá Porque Você venceu O gigante Você venceu A batalha Porque quem Guerriou por você Foi o senhor Dos exércitos Recebe a tua vitória Aí nessa noite Mais à frente Os gigantes De Davi Vai vencer O gigante E vai aparecer Um gigante Cujo mão e pé Tem seis dedos Cada um E a Bíblia Vai dizer Que esse gigante Tinha 24 dedos Porque naquela época Havia gigantes Deformados Geneticamente Aleluia As suas aparências Segundo os estudos Era um assustador Além de ser alto Além de ser alto Por ser gigante A semelhança deles Geneticamente Não parecia com anjos Do céu Mas aparecia Como os demônios Porque eles eram Assustador Derabiabu Inagaia E eles eram Violento Então Deus Usa Davi Para acabar Com os últimos Gigantes Da terra Mas Golias Ainda era Aleluia De uma estatura De uns 3 metros 50 3 metros E 80 O que Moisés Matou Era maior Do que O gigante Golias Havia gigantes Maiores ainda Do que o próprio Golias Mas todos Esses gigantes Caíram por terra Porque Deus Fez uma limpeza Na terra Para tirar o gigante E na tua vida Também não vai ser Diferente Deus vai fazer A limpeza Espiritual Repreendendo os demônios Repreendendo o gigante Alabiabu Que nagassura E quimináia Quem sabe o gigante É a bruxaria É a peitiçaria É a magia É a maldição Tá caindo por terra Nessa noite Oh glória A paz do senhor Irmão Valdemar Seja bem-vindo Meu irmão Valéria Gomes A paz do senhor Irmão Luzimar A paz do senhor Edilma Vicente A todos vocês Que entraram aí Em meio a pregação Receba a tua vitória E sábado E sábado começa A campanha A queda do gigante Vai cair demônio Nessa campanha Viu Vai cair barreira Vai cair buraco Vai cair impedimento Vai cair maldição O gigante Na tua vida Vai cair por terra No nome do senhor Dos exércitos Oh glória E eu quero fazer Esse chamado Pra você Oh glória Participe Irmão Participe Ó aqui ó Ajude a obra Missionária Com o Pix Sábado A campanha Cinco pedras De Davi E a queda Do gigante Faça um voto Com Deus Missionário Seja 10 reais 15 reais 20 reais 50 reais 100 reais O gigante Vai cair na tua vida Né Eu vou orar Pelos irmãos Que tem me abençoado Que tem semeado Pra quem Pra quem não semeou Ainda Eu vou orar Pra Deus Colocar a semente Na tua mão Essa semente Vai ser como uma pedra Na cabeça do gigante Viu Eu profetizo Essa semente Será como uma pedra Na cabeça do gigante Espírito de Deus Você que sentir Aí abençoa a obra Viu Pode aí Não tem dinheiro Missionário Pega emprestado Dê 10 reais Pega emprestado Deus vai te honrar Deus vai te honrar Derrubando Todos os gigantes Da tua vida O gigante Do medo O gigante Da depressão Vai cair por terra O gigante Do desemprego Vai cair por terra O gigante Que tá impedindo A tua vitória Na terra prometida Josué e Caleb Falaram não A terra é boa Mana leite e mel Tem gigante Tem mas nós vamos lutar Contra esse gigante Moisés Alabaiabuk Nagaiabiaçado Nós vamos lutar Contra esse gigante Então eles foram Para a batalha E encaram Na terra prometida A promessa tá aí Mas tem gigante Tem gigante No caminho Ô glória Mas o gigante Vai cair De kalabiabuk Nagaiu Derebiassado E kalamanaia Cederabuk Nagia Derementida Ô glória Vai recebendo aí A palavra Vai recebendo a palavra Porque a palavra Hoje foi forte Deus falou em Gênesis 6 4 Aleluia A origem dos gigantes A destruição Deles Através do dilúvio Moisés lutou Com o gigante Que era um rei Cuja A sua cama Tinha mais de 4 metros De comprimento E Josué Kaleb Destruiu os gigantes E Davi Vai acabar Com os últimos 5 gigantes Da bíblia Ô glória E cala Minha Manto Buk Nere Guia Saiu Vamos orar Vamos orar Que a enfermidade Vai cair por terra E você que tá enfermo Coloca a mão na enfermidade Aí manda ela embora Manda a doença embora Manda o mal embora A live Ela é feita em 3 partes A primeira parte Oração pela cura Aleluia A segunda parte Pela libertação dos vícios E pelos casais E a terceira parte Pela providência financeira Amém? Deus vai fazer milagre Nessa campanha 5 dias no monte Só na água E no pão Amém? Semeia dessa obra É que você vai ver o mistério Você vai ver o rebuliço Você vai ver a obra A labiabuque Na gaçura E quiminária Ô glória Você vai ver a causa Na justiça Sendo destravada E o dinheiro Chegando na tua conta Para a glória de Deus Aleluia Vamos orar Meus irmãos Já vou orar Valdemar Segura o anjo aí Que eu vou orar Por você Amém? Meu Deus poderoso Querido Deus E eterno Pai Senhor Estou aqui Diante de ti Senhor Como pó Como cinza Como barro Como pecador A honra e a glória É para ti Quem derruba Gigante Não é o homem Quem derruba Gigante É o próprio Deus É o Senhor Dos exércitos Meu Pai Que joga por terra O inimigo Da nossa alma Aleluia Que vence os demônios A qual por muitas vezes Nós não enxergamos Meu Pai Porque eles estão invisíveis Aos nossos olhos Alabiabuque Na gaçura E quiminária Mas eles existem Porque a Bíblia diz Que ele brama Como leão Tentando nos tragar Mas o salmo Do capítulo Trinta e quatro Do versículo sete Vai dizer Que o anjo do Senhor Acampa ao lado Daquele que o teve E o livra De todo o mal É ele que te livra Do inimigo É ele que livra Você do adversário Você já venceu Gigantes lutas Piores do que essa Que você está passando Olha lá atrás Quanto gigante Você venceu Para chegar aqui E esse também Vai cair por terra No nome de Jesus O meu Deus Está revelando Que tem pessoas Que estão com a ferramenta Enterrada Ele vai desenterrar A ferramenta Para você usar Em nome de Jesus O Nazareno Espírito de Deus Espírito de Deus Ele está renovando Pessoas aí Aleluia Eita Deus Tu és o rei da glória Quem é este rei da glória Que vem saltando Sobre os montes É ele que anda Sobre os castiçais De ouro A biabu Que naguiabu Que naia Eita glória De calamanaia E biabaiabu Que nerguia saio Deribia saio É noite de vitória É noite que Deus Vai abater o teu inimigo Vai abater o teu adversário Vai abater a enfermidade Põe a mão na enfermidade Aí diga a ela Vai bora a enfermidade Vai bora a doença Vai bora a maldição Saia da minha casa O gigante da enfermidade Hoje vai cair por terra No nome de Jesus De calamanaia O glória E biabaiabu Tem uma unção aí Que ele está derramando De biabu Que nerguiom De calamanaia De biabaiabu De biabaiabu É a sepultura Que ele vai fechar Nessa noite É a sepultura Que ele está fechando Ele está fechando Cova nessa noite Ele está repreendendo O gigante da morte O gigante da seiva Ele está repreendendo Ale baquiabu Que nerguiom E a saia O derabaiabu Ele está fechando O sepultura De calamanaia De remiabu Que nerguiom E a saia O derementia O glória Vai curando Meu pai Cura agora Visita da ponta Dos pés Até a cabeça Cura agora Meu pai Cura agora Cura agora Cura agora Cura agora O pé A mão os joelhos, os ossos vai curando agora meu pai, vai embora do pé, vai embora da mão, vai embora da cabeça vai embora das costas, vai embora da coluna vai embora satanás vai embora gigante da doença, gigante da enfermidade vai batendo e retirado agora, alabiabu que nagasurik minaya terror noturno, seta que voa de noite praga nenhuma chegará a tua tenda, porque o senhor tá dando ordem para esse gigante cair por terra eita glória aleluia meu pai visita o irmão Valdemar meu pai, quebra a barreira a vida dele, a muralha da vida dele, eu não sei qual é a necessidade do irmão Valdemar meu pai, toca na saúde dele, restaura a saúde liberta ele envia o anjo do livramento fecha a boca do leão repreenda o espírito da morte meu pai de Calamaná dê saúde a ele abre as portas pra ele os cabios entra com a providência entra com o livramento vai fazendo a obra meu pai para a glória do teu dó vai dando a vitória alabiabuque nagaçu visita sua esposa os seus filhos meu pai entra com o livramento na família entra no combate entra na guerra entra na batalha meu pai é em teu nome meu Deus que eu expulso todo impedimento na vida do irmão Valdemar que ele venha cantar o hino da vitória de Calabiabuque oh glória alabiabuque Deus tá visitando a tua alma Valdemar alabiabuque nagaçu terra calabuque nagaçu alabadaraçu alabuque nagaçu e canto do remente a facia oh glória de Calamanto terra calabuque nagaçu oh Deus tremendo de Calabiassá ebiabuque Deus tá entrando num papel aí também que eu não sei o que é meu irmão mas Deus entra no papel aí de Baxai derement abuque nergue assaio derement alabiabuque nergue assaio decanto do canto do reminário ebi assaio Deus fecha também a tua sepultura Deus fecha a sepultura também no meio da família aí viu alabiabuque nagaçu espírito de Deus alabiabuque assaio derementria espírito de Deus papai vai operando milagre senhor vai curando os enfermos doente meu pai visita que está com problema no estômago meu pai que está com problema de úlcera meu Deus visita meu pai da glória essa pessoa que está com gastrite meu Deus que está com fica do meu Deus doente a gordura no fígado meu pai essa pessoa meu Deus está com a glicose meu pai no sangue alterada alabiabuque nagaia biassáio derebiassi essa pessoa meu Deus em nome de Jesus meu pai aleluia que é hipertensa meu pai tem problema circulatório vai visitando ela vai curando da pressão alta aleluia vai curando da pressão meu pai toca nas enfermidades aleluia do Léo Silva na perna dele cureto libertando o saredo visita meu pai o Marcos Vinícius cura ele liberta ele dê saúde a ele dê livramento ó espírito de Deus meu pai visita Antônio asilo da meu pai quebra barreira buraco impedimento vai dando saúde vai dando livramento vai dando saúde pro José Augusto pra sua esposa aleluia pra dona Fernanda pra dona Júlia vai visitando meu pai ali que é a buquiná e o Vinícius ali vai a dona pacita meu pai cureto libertando o saredo cobrindo com teu sangue vai visitando meu pai joga por terra o gigante na família do teu filho vai dando a vitória meu pai alabi a buquinérdia manturique miná abençoa irmãos e marvie meu pai que quer colocar a semente meu Deus prospera entra com providência abre as portas faça um milagre meu pai de calabia buquiná de rementir visita a saúde da Érica meu pai do Vitor da Isabela do Ivan vai por ele libertando o saredo alabi abu que negra manturique miná vai bora vai bora vai bora vai bora do isso visita Maria Ferreira dos Santos meu pai que estava na UTI toca nela cura ela visita o pulmão dela vai dando a vitória vai dando livramento vai bora morte vai bora vai bora vai bora vai bora vai bora cura ela faça um milagre que ela venha sair da UTI para glorificar o teu nome para exaltar o teu nome em nome de Jesus cura ela meu pai por bondade por compaixão por piedade vai vai curando meu pai a família da irmã marinei de Lacerda vai bora vai bora vai bora vai bora vai bora doença vai bora enfermidade no nome de Jesus meu pai ó Deus poderoso ó Deus maravilhoso ó Deus grande visita aí meu pai a Maria do Carmo liberta ela da diabetes da pressão alta cura transforma desacorrenta meu pai visita a Elis a bebê cura ela liberta a Sara de Vitória para a glória do teu nome meu Deus para a glória do teu nome meu pai livra do derrame livra do infarto livra do AVC vai bora demônio do AVC vai bora agora vai bora 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 desentope as veias do cérebro meu pai desentope agora meu Deus visita o coração desse homem que tem a retibia tá com o coração inchado vai libertando meu pai do nome de Jesus visita o pulmão desse homem meu pai tira a água do pulmão repreende a covid repreende a tuberculose repreende a bronquite a bronquionite a penamonite vai bora enfermidade vai bora 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 vai dão pois é venceu o rei aleluia dos gigantes calé e josué venceram aleluia os gigantes pra entrar na terra prometida aleluia e davi venceu aleluia o gigante golias e mais os quatro últimos gigantes aleluia com os seus valentes e eu quero profetizar na tua vida também marcelo que o gigante vai cair na tua vida alabacalabuque na gaçúbia os demônios que tá lutando contra a tua vida espiritual material conjugal sentimental vai cair por terra no nome de jesus e ele vai te dar vitória porque davi que o senhor salva não é escudo não é com lança aleluia glória a deus e nem com espada porque dele é a guerra é ele que tá guerreando por você nessa noite meu irmão de calabia buquinaio alabadara saio e ele fechou muita sepultura aqui nessa noite inclusive a tua aleluia ele tá fechando também meu irmão de calamanaya alabadara saio ele fecha tua copa marcelo alabia buquinaio monte canto do rebia saio alabia saio alivra beito aí de calamanaya alabia saio derementia e deus tá alegrando teu coração viu marcelo de calamanaya sé o de que abu que nergue o monte canto do reminagaia sé alabadara buquinaio a monte terra calabu que nada alabia saio e é um renovo aí sobre a tua vida de calabia buquinaia sé andarabadara buquinaia saio deribia si alabadara candarabia buquinaia saio ei calamanaya Deus tá dando uma cura nos teus ossos viu marcelo Deus visita os teus ossos aí dá uma cura nos teus ossos meu irmão de calabia buquinaio derementia canto do remiamanto terra calabra canto espírito de Deus vai curando papai cura os enfermos cura essa pessoa que tem câncer que tem AIDS que tem HIV essa pessoa que tem hepatite B que tem sim meu pai diabetes que tem sim meu pai problema no sangue leucemia vai curando da tiroide vai tirando a tiroide o caroço o tumor meu pai tira o câncer da próstata tira o câncer sim meu pai do útero tira os miomas tira os módulos do seio tira os módulos da garganta vai embora 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 a enfermidade vai embora a doença vai embora a câncer vai embora a morte resta no corpo desse homem o corpo dessa mulher de a vitória a eles meu pai no nome de Jesus o Nazareno por essas pessoas que estão na UTI desenganada pela medicina liberta meu pai aleluia do leito do hospital, meu pai, liberta agora, repreenda o espírito da morte, dá alta para essas pessoas, meu pai visita a Patrícia que está com gordura no fígado, cura ela, liberta ela sara ela, cobre ela com teu sangue, meu pai vai visitando, meu Deus esses pedidos aqui que subiram e desceram, e muitas vezes passa rápido, desapercebido meu pai, aleluia mas dos seus olhos nada passa vai curando, papai, vai curando vai curando, vai curando vai curando, vai curando espírito de Deus olha aí, semana que vem, essa semana agora, na verdade é no sábado, né nós vamos estar no monte, na campanha a queda do gigante amém, faça uma oferta missionária aí, 10 reais 20 reais, 30 reais, 50 reais tem que pôr crédito no celular tem que pagar o Uber, tem que levar água, é, tem que fazer essa correria toda, amém ajuda aí, tem irmãos que já abençoou abençoa também faça um voto, o seu voto será com uma pedra na cabeça do gigante Deus vai resolver o seu problema através do voto, viu alabiabaya saia derabaya visita o colesterol da irmã sibita, meu pai cura ela, liberta ela de vitória cobre com teu sangue alabiabuki nagasuri quiminália debiabuki nagasui né, muitos 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 dos irmãos aí fizeram a campanha uma carta para Deus aonde nós ficamos cinco dias no monte também jejuando pelo propósito lá pessoas receberam muitos milagres aí já foi acho que umas quatro cinco campanhas uma carta para Deus salmo setenta preste me ajudar lá no monte né e muitas obras Deus fez e vai fazer novamente Deus me deu esse tema no coração sabe como fica aquela coisa no coração a palavra de Deus eu ia colocar a mesma campanha de antes uma carta para Deus e Deus começou a testificar dentro de mim que a campanha seria a cinco pedra de Davi porque os gigantes que estão no teu caminho vai cair por terra o gigante ele representa os demônios os demônios vão cair os impedimentos as barreiras as muralhas Deus já prometeu a vitória para você você já olhou para a terra viu que a terra é boa manda leite e mel mas está como os espias está com medo e Deus quer te encorajar como Josué e Caleb que se comprometeram a entrar na terra prometida tomar posse da terra e lutar contra os gigantes e os homens falaram os gigantes estão sobre toda a terra e nós somos gafanhoto perante eles eles estavam falando nos espias para Moisés nós somos pequeninos diante desses gigantes e começaram a murmurar querendo voltar para o Egito e por causa da murmuração deles eles não entraram na terra prometida pode mandar no whatsapp aí minha irmã o pedido de oração que eu vou escrever no caderno de oração não vai ser carta dessa vez dessa vez vai ser o caderno de oração e eu vou orar no caderno depois futuramente nós vamos fazer a outra campanha a carta para Deus por enquanto a campanha vai ser escrita aleluia pelo whatsapp e eu vou passar por escrito ao caderno de oração e vou levar o caderno para o monte amém meu pai amado querido Deus eterno pai Vitor Mota visita ele quebra a barreira buraco impedimento cobre ele com teu sangue e derivramento visita ele meu pai abra o apetite dele tira todo o mal estar meu pai o senhor está visitando teu estômago aí viu irmão Deus está visitando teu estômago Juarez de calabia buquiná e o nerementia alabia buquinagassurikiminaya viu Deus visita aí ô glória espírito de Deus papai vai colocando por terra o mal vai colocando por terra o embaraço visita agora meu pai os lugar os viciados os oprimidos vai libertando agora meu pai de calabá que assai o derabá do vício do crack da cocaína da maconha do narguini vai libertando meu pai de todas as trevas de toda a legião vai sim meu pai queimando o espírito da prostituição o espírito da pornografia virtual vai bora demônio que rouba a benção desse homem que rouba a graça que rouba a fé vai bora 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 visita o João Paulo meu pai quebra a barreira buraco o impedimento de vitória João Paulo de o livramento cobre ele com teu sangue olha aí meu pai irmão Jaqueline missionário olha por mim vou fazer teste de tuberculose meu pai visita minha irmã Jaqueline aleluia se tem alguma enfermidade no pulmão dela meu pai vai curando libertando sarando ó meu pai eu pera o milagre que não venha dar nada nesse exame meu Deus cobre ela com teu sangue por bondade por compaixão por piedade tu és o médico dos médicos dê saúde a tua filha meu pai meu Deus visita os casais meu pai visita os casamentos meu Deus restaura os casais restaura meu Deus do nome de Jesus para a glória do teu nome Senhor vai abrindo as portas de emprego aqui nessa noite tem pessoas que estão desempregadas meu pai orando na carteira profissional orando no currículo meu pai abre as portas de emprego para quem está desempregado meu Deus olha aí meu pai é necessidade dos teus filhos tu és o dono do ouro e é o dono da prata vai entrando na necessidade dos teus pequeninos ajuda os teus servos meu pai como diz no salmo do capítulo 12 e do versículo 5 que pelo gemido do necessitado e pela opressão dos pobres o Senhor se levantará se levanta meu pai nessa noite aleluia suprindo as necessidades dos teus filhos meu pai que estão cramando buscando uma providência material uma provisão entra agora no impossível meu pai entra agora aleluia meu pai na vida sentimental do irmão Paulo alabiabu que na gastura restaula o casamento dele fecha a boca do leão dê a vitória pra ele meu pai une ele aleluia com a irmã Patrícia darabai abu que na gastura e quimináia cega essa união põe por terra a potestade o principal e as hostes espirituais da maldade aleluia meu pai faça tua obra faça o milagre ô decalá minha mãe abu que naia sep derebia bu que canto do reminário meu pai da glória a paz do senhor hélio rocha seja bem-vindo meu irmão abre mesmo as portas aí meu pai vai entrando no nss na aposentadoria vai entrando na causa judicial na herança da causa criminal deu o alvará de soltura meu pai tem pessoas que tem orado por pessoas que estão presas aleluia numa prisão meu pai numa penitenciária meu pai se ele já pagou o preço que deve ser pago liberta ele de lá de dentro transformado com uma nova visão com nova mente com novo pensamento aleluia tira as escamas dos seus olhos para que ele possa ver a luz do senhor Jesus meu pai desacorreta essas almas entra nas causas aleluia as impossíveis meu pai nas causas trabalhistas entra no nss na aposentadoria entra na herança entra na causa familiar meu pai dê a vitória tem pessoas que querem vender a casa o terreno o imóvel quer vender meu Deus o caminhão como a missionária cheia entra na causa dela quebra a barreira buraco o impedimento que ela venha vender sua propriedade o seu caminhão para a glória do Teodó visitar uma adeana que quer vender a casa dela meu pai entra com a providência entra com milagre entra meu pai de biabu que negra saia o derabá entra aí meu Deus com a proteção meu pai aleluia na vida dos Teus filhos que eles venham vender meu pai aqueles que tem sido colocado diante do Teu altar em meio aos votos meu pai vem do carro vem da casa vem do terreno vem dos bens vem da meu pai de quiabu que dergue a saia o derabá e abu que dergue a saia o derabá vai dando a vitória vai dando a vitória irmã Sibila vem a vender a casa meu pai ó Deus todo poderoso eita meu Deus alabiabu tira o gigante do cabelo da irmã Lidia Jaraújo meu pai liberta o Gabriel meu pai de vitória tem pessoa que quer comprar uma casa quer comprar um imóvel quer comprar um terreno quer comprar sim meu pai aleluia uma máquina quer aumentar a sua aleluia a sua empresa meu pai entra com recurso entra com milagre entra nas bobilia vai entrando com a vitória a venda da casa da irmã Sibila vai dando a vitória para a glória do Teodoro no nome de Jesus amém Senhor amém meus irmãos o horário já se avançou meus irmãos não dá pra prolongar a live quem não ouviu a palavra volta na mensagem não era necessário nem orar nós oramos porque é de praxe tá sempre orando aqui após a palavra mas a palavra foi tão tremenda que não precisava nem orar só de ouvir a palavra você já vai receber a benção só pela palavra você já vai receber a vitória amém quem sentir no coração aí ajuda irmão ajuda né Deus vai te ajudar também a tua semente será uma pedra na cabeça do gigante eu tô profetizando a tua semente será uma pedra na cabeça do gigante amém meus irmãos eu cheguei agora a pouco do culto também cheguei dez e dez né tô um pouco cansado por isso dei uma apressada na live aí pra acabar no horário amém e amanhã nós estamos aqui novamente às dez horas vai ser uma benção essa campanha me chama aí no whatsapp quem não tem meu whatsapp eu vou passar o whatsapp aí pra você ó né me chama aí no zap aí se você não tem o pix mas tem mas eu tenho conta na caixa econômica me chama aqui ó o zap do testemunho manda a sua oração o seu pedido se quiser depositar na caixa econômica eu passo pra você aí o zap da caixa econômica o pix o número da caixa econômica e você faz a oferta amém a paz do senhor missionária Sheila e vai ser uma benção essa campanha aleluia o mundo espiritual vai ser aleluia é tocado aleluia pela presença do nosso Deus todo poderoso a guerra não é minha a guerra não é tua a guerra é do senhor amém e ele vai vencer essa guerra aí por vocês ora por mim lá no monte missionária Sheila também amém ora pela live ora pelo por esse canal né eu tô orando pelo pelo canal pra todos vocês amém meus irmãos receba aí a vitória no nome de Jesus que Cristo Jesus levante o seu rosto sobre a terra resplandeça sua luz e te dê a paz que Cristo Jesus levante o seu rosto sobre a terra resplandeça sua luz e te dê a paz abençoa o irmão Josué meu pai que havia pedido a oração e aí passou o comentário não lembrei tentava lembrar o nome dele visita o irmão Josué quebra a barreira buralho o impedimento visita a sua saúde derivamento cura abre as portas prospera multiplica o azeite da botija e a farinha da panela entra com milagres meu pai na vida dele na família dele abençoe grandemente meu pai meu irmão Josué ele é teu nome de profeta teu nome sim aleluia aleluia de homem de Deus de calabia saio e ele estava também aleluia lá aleluia vencer nos gigantes juntamente com o Caleb recebe recebe aí o mistério meu irmão o gigante vai cair também na tua vida amém meus irmãos fique com Deus graça e paz a paz do Senhor a paz de Deus receba a tua vitória o teu milagre amém no nome de Jesus amém amém amém